E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês a fazer essa plaquinha para colocar na porta com a frase não entre, com o tema Monster Rain, tá? Vamos abrir aqui o nosso CorelDRAW, vou fechar esse arquivo aqui vamos aqui em novo documento e aqui vamos deixar personalizado nesse tamanho aqui caso o seu não esteja em centímetros, clique na setinha e escolha os centímetros largura eu vou colocar 8, altura 16, resolução 300 e damos um OK vai criar um documento aqui, vamos agora dar dois cliques rápido na ferramenta retângulo para criar um retângulo do tamanho do documento aqui vamos agora, aqui em cima, vamos editar esse retângulo caso o seu cadeado não esteja fechado, como esse aqui está o seu vai estar provavelmente assim aberto, então clique uma vez nele e aqui, nessa primeira opção aqui, vamos digitar 4,0 e vamos dar um Enter automaticamente ele vai criar esses cantos arredondados aqui tá bom? agora vamos pegar a ferramenta elipse e vamos criar uma elipse aqui, não precisa ser de uma forma na proporção correta, então vamos clicar aqui e vamos criar uma elipse aqui vou pegar a ferramenta seleção e vou só ajustar ela aqui para ver como é que vai ficar no final acho que está legal, vou só aumentar, vou diminuir um pouquinho mais, vai ficar mais ou menos aqui assim agora com ela selecionada, vou clicar e arrastar aqui para fora vou pegar a ferramenta retângulo e vou criar um retângulo aqui assim mais ou menos dessa forma aqui agora vou pegar a ferramenta seleção, vou clicar aqui fora e vou clicar, segurar e arrastar para que ele selecione as duas formas assim que eu selecione as duas formas, vai aparecer essas camadas aqui em cima e vamos clicar aqui em soldar ele vai criar uma forma única com essa forma selecionada, vamos clicar e arrastar aqui para dentro da nossa primeira forma aqui do cartãozinho, da plaquinha centralizei mais ou menos onde eu quero vou segurar o Shift, com ele selecionado, vou clicar na linha da nossa primeira forma selecionou os dois, como é que eu sei que selecionou os dois? vai ficar uns pontilhados aqui, aqui é a primeira forma e aqui é a forma de fora selecionada as duas, vamos aqui em aparar vou clicar aqui fora e agora vou clicar nessa forma de dentro aqui eu posso colocar ela aqui fora e apertar Delete tá bom? criamos a nossa forma, a silhueta do nosso cartão, da nossa plaquinha agora vamos colocar a imagem aqui dentro vamos clicar com o botão direito, aqui fora vamos clicar em importar aconselho você salvar suas imagens de uma pasta dá para ficar mais fácil de você encontrar vamos clicar aqui na imagem que eu quero vamos clicar em importar agora vamos clicar, segurar o clique e arrastar até que fique em um tamanho aceitável lembrando que aconselho também você pegar imagens de alta qualidade caso você não saiba como procurar imagens assim eu vou estar deixando o link aí vai estar passando nos cards de como você achar imagens de alta qualidade no Google tá bom? com a imagem aqui vamos clicar com o botão direito vamos segurar o clique com o botão direito clicamos e arrastamos aqui para dentro da nossa forma vai ficar uma cruzinha dentro de um círculo soltei o clique vai aparecer as camadas vamos clicar em power clip dentro olha só caso a sua imagem não esteja centralizada ou você está muito pequena ou grande demais note que quando eu seleciono a imagem aqui a nossa forma vai aparecer as camadas aqui embaixo vamos clicar nessa primeira aqui editar power clip agora vamos clicar na nossa imagem selecionar apenas a imagem e agora eu posso clicar nas extremidades e aumentar do tamanho que eu quero vou vou pegar colocar ela mais ou menos aqui assim para que pegue somente o rosto dela tá ok? e agora vamos passar o mouse aqui embaixo vai ficar esse quadradinho com esse vezinho verde então damos um clique aqui ele vai finalizar aqui tá bom? agora vamos clicar aqui fora mas poxa, eu queria modificar a cor também da nossa plaquinha vamos selecionar a placa e vamos aqui na paleta de cores e escolha a cor aqui caso você não tenha a cor para combinar com a sua imagem você vai pegar a ferramenta conta gotas que é essa daqui vai passar o mouse na cor que você quer vou pegar esse lilás aqui pink na verdade cliquei uma vez vai virar o balde de tinta vou passar aonde eu quero que pinte vai ser aqui dentro da forma clicamos uma vez ele vai pintar na cor que a gente selecionou vamos agora pegar a ferramenta seleção e vamos com o botão direito aqui no x na paleta de cores você vai clicar com o botão direito no x para tirar o contorno dessa forma vamos clicar aqui fora agora eu queria colocar também uma frase aqui para explicar melhor o que é isso aqui então vou pegar a ferramenta retângulo vou criar um retângulo aqui embaixo mais ou menos aqui assim vou pintar ele de uma cor vou colocar aqui a mesma cor do lilás do pink na verdade vou clicar com o botão direito no x para tirar esse contorno vou pegar a ferramenta texto vou clicar aqui fora e vou digitar a frase que eu quero no caso é não perturbe não entre na verdade criar um ponto de exclamação vou pegar a ferramenta seleção vamos aqui em cima nas predefinições do texto vamos escolher a fonte desejada vou colocar essa aqui do Batman eu acho bem legal essa fonte coloquei aqui no tamanho que eu quero vou ajustar aqui vou clicar nele e arrastar para cá vou diminuir um pouco mais essa fonte aqui o texto vou centralizar e vou pintar ela de branco vou clicar aqui na camada branca e olha só o nosso cartãozinho é nossa plaquinha para colocar na porta com o tema Monster High lembrando que você pode fazer com o tema que você quiser ok? agora para imprimir como é que eu faço isso? vamos aqui você tira a seleção caso esteja alguma coisa selecionada clica aqui fora para tirar a seleção vamos aqui em personalizado clique na setinha e escolha A4 aqui do lado vai estar em unidades clique na setinha e escolha centímetros ok? agora vamos clicar aqui na nossa forma vamos clicar e arrastar para cá opa! CTRL Z para voltar caso você erre olha só vou clicar segurar e arrastar para que selecione todos os elementos da nossa forma aqui vamos clicar e arrastar aqui para no canto superior esquerdo agora eu vou apertar a tecla mais do meu teclado ele vai dar uma piscadinha é o sinal que ele duplicou essa camada então posso clicar no x aqui do centro dele e arrastar para onde eu quero vou colocar aqui do outro lado caso você queira fazer mais de dois aperto mais novamente clica no x aqui do centro e arrasta aqui para baixo mas poxa ela não cabe aqui vamos colocar ela mais ou menos aqui e vamos clicar no x uma vez clicamos no x vai ficar essas setinhas curvadas vamos segurar o CTRL do nosso teclado vamos clicar nessas setinhas aqui e arrastar girar essa imagem segurando o CTRL ele gira na proporção vai girando em linhas retas coloquei aqui na posição que eu quero vou clicar novamente no centro aqui nessa bolinha para voltar a seleção original e agora eu posso clicar aqui e arrastar para onde eu quero vou colocar ela mais ou menos aqui assim tá bom e para você imprimir aconselho você salvar em PDF vamos aqui em arquivo publicar em PDF vamos digitar aqui placa clicaremos em salvar vamos esperar salvar aqui um pouquinho vamos minimizar aqui o nosso coreodraw vamos abrir o nosso arquivo PDF e olha só aqui está a nossa plaquinha personalizada vamos voltar para o coreodraw caso você salve em PDF e ele apareça só salve só a foto em branco você vai ter que clicar segurar o clique e arrastar aqui para selecionar todos os elementos e agora sim você vai em arquivo publicar em PDF ok bom galera essa foi a videoaula espero que vocês tenham gostado curtam nossos vídeos comentem se inscrevam no nosso canal isso ajuda muito